Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Bar do Curioso. Venho aqui mostrar pra vocês uma IA maravilhosa, uma IA que edita vídeos pra você. E você apenas coloca o assunto do vídeo, que olha o que ela faz. Ela roteiriza pra você, ela faz o tipo de roteiro pra você, você pode escolher a voz, realista ou não, você pode... E ela cria os vídeos pra você ainda por cima. Ela é uma IA incrível, praticamente você não faz quase nada, você só digita o assunto. Vou mostrar na prática aqui pra vocês e vou colocar o link na descrição caso vocês tiverem curiosidade. Mas dá uma olhadinha pra você ver que incrível. Eu toquei na minha tela principal, eu vou gerar um vídeo pra vocês verem aqui na prática. Loguei com a minha conta do Google mesmo, é bem simples, é de graça pra você entrar. Aqui ó, você coloca em alerta de IAVS, né? Ah tá, já tá no alerta de IAVS e você coloca descrever o seu vídeo. Olha que legal, ó. Beleza, aqui vamos colocar animais pré-históricos. Vamos lá. Colocar informativo e gerar roteiro, vamos ver se gera. Ó, descrevi um vídeo de animais pré-históricos. Já gerou um roteiro aqui do lado pra mim. Ele já... Ó, tá vendo, ó. Olá caras espectadores, hoje vamos falar sobre fascinantes, animais pré-históricos e tal. Aqui você pode alterar o roteiro, então, sei lá, você pode ir no chat GPT e criar um roteiro bem legal, né? O limite aqui, gratuito, né? É de 2.500 caracteres, igual no Eleven Labs, né? Se vocês conhecem a outra IA, que é muito boa também. Mas enfim, aqui você escolhe cenas, a música por trás, né? Por... Por... Do... Do background. A voz, né? Você pode escolher. Aqui no caso... Carly, eu vou colocar uma voz aqui desse Davi. Um pouco mais grossa. Legendas, tem como você colocar, né? Vozes. Aqui eu vou colocar, né? O português Brasil. Aqui, ok. E vamos ver como é que vai ficar. Gente, já vou gerar. Então ele vai criar tudo pra gente. Vai vendo. Ela é muito boa. Lembrando que o link estará aqui na descrição. Tá? Pra você que quiser comprar, adquirir, a... Ó lá, ó lá, ó lá. Olá, caros espectadores. Hoje vamos falar sobre os fascinantes animais pré-históricos que habitaram a Terra há milhões de anos. Essas criaturas incríveis viveram em um mundo muito diferente do nosso. Repleto de dinossauros, mamutes e outros seres impressionantes. Um dos animais mais conhecidos da pré-história é o tiranossauro Rex. Como a IA é nova, então ela tá se adaptando. Mas, gente, é de longe uma das melhores que tem pra fazer esse tipo de conteúdo. Se você tiver interesse dessa IA, se tiver querendo assinar, o plano de atualização é este aqui. O mais popular é de 29 dólares no mês. Então você vai pagar um pouco mais de 100 reais aí. Mas, ó, você tem 100 mil caracteres de conversão de texto de voz, né? De texto em voz, por cerca de duas horas. Conversão de texto em fala realista, que é bem melhor, né? Até 5 mil caracteres por roteiro de vídeo. Download em 4K, que é aquela imagem muito boa. 5 GB de armazenamento para ativos carregados. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem adquirir esse programa para criar vários vídeos em massa. Você pode criar vários, vários, vários vídeos em massa. O link estará aqui na descrição. Acesse já, porque a IA é nova. Então, quem é pioneiro no assunto sabe que o negócio viraliza. E o negócio é muito bom. Beleza? Aqui, ó. Tá como 30% de economia. Então, aproveita lá. Valeu? O link tá na descrição. Tchau, tchau.